Olá, muito bom dia pra você. Brasil vai receber em maio mais 4 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 por meio do consórcio COVAX Facility. Quase 250 milhões de reais são liberados para a prevenção da covid-19 em grávidas e mulheres que tiveram bebês recentemente. E veja também, hoje é dia do índio e campanha do governo federal reforça ações nas comunidades indígenas. Hoje é segunda-feira, 19 de abril. Fique com a gente, o Brasil em Dia está no ar. Agora, 8 horas da manhã, você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais da TV Brasil. O governo brasileiro liberou mais recursos para a compra de medicamentos, vacinas e ampliação de leitos de UTI. Além disso, o Brasil vai receber mais doses de vacinas por meio do consórcio COVAX Facility agora em maio. Quem nos conta os detalhes é o repórter Glauco de Queiroz ao vivo do Palácio do Planalto. Glauco, bom dia pra você. Olá, Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. É isso mesmo, o Brasil pode receber cerca de 4 milhões de doses da COVAX Facility em maio. A informação foi repassada pelos coordenadores da iniciativa ao governo brasileiro. Em março, o país recebeu o primeiro lote da vacina do COVAX Facility, que é uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde para ampliar a oferta à distribuição de vacinas em todo o mundo. No caso, foram cerca de 1 milhão de doses da AstraZeneca Oxford produzidas na Coreia do Sul. E também no início deste mês, o consórcio também informou ao governo brasileiro que mais de 800 mil doses da Pfizer-BioNTech serão entregues ao país, isso no mês de junho. No total, o Brasil tem contratado, junto à iniciativa COVAX Facility, 42 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. E outra informação, o governo federal liberou mais de 2,6 bilhões de reais para ampliação de leitos de UTI, compra de medicamentos, distribuição de vacinas e transporte de pacientes. Entre os medicamentos está os medicamentos necessários para o chamado kit entubação. Com isso, o Ministério da Saúde deve garantir o estoque desses insumos pelo período de 90 dias, Renata. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações. E olha, técnicos da Anvisa iniciam esta semana na Rússia a inspeção nas fábricas da vacina Sputnik V. As análises serão feitas na empresa JSC Generium, que produz o insumo farmacêutico ativo, e a vacina já finalizada. Já a empresa Ufavita, a meta é avaliar as etapas finais de envase e embalagem. E vamos ver agora como estão os números da vacinação contra a Covid aqui no país? Vamos ver aqui no telão? Olha, até o momento foram distribuídas aí 53 milhões, 493 mil, 436 doses. O Ministério da Saúde distribuiu esse número aí para estados e municípios. As doses aplicadas superam e chegam a quase 33 milhões de doses. Mais de 24 milhões de pessoas, elas receberam aí a primeira dose da vacina e cerca de 8 milhões já tomaram a segunda dose. Esses números você pode acompanhar pelo site localizassus.saude.gov.br. E de olho na saúde das gestantes durante a pandemia, foram liberados quase 250 milhões de reais para melhorar o atendimento. O Ministério da Saúde também recomenda que as mulheres adiem a gravidez. As gestantes com fatores de risco já foram incluídas nos grupos prioritários para a vacinação. O Ministério da Saúde está destinando mais 247 milhões de reais para que os estados e municípios ampliem a proteção e cuidado das gestantes e das mulheres que tiveram bebês recentemente. Esse recurso soma-se a um total de um bilhão de reais destinado para as gestantes, considerando os investimentos feitos em 2020 e 2021. Os recursos liberados visam fortalecer o atendimento pré-natal e no parto e o trabalho de diagnóstico. O Ministério da Saúde já incluiu grávidas com doenças crônicas como diabetes, hipertensão, obesidade e asma nos grupos prioritários para a vacinação da Covid-19. A vacinação para esse público começou em algumas cidades como Bagé, no Rio Grande do Sul. E a pasta estuda agora estender a imunização a todas as gestantes por causa das variantes do vírus. Há um foco total do Ministério da Saúde na política em relação à saúde materno-infantil. Essas variantes, embora não haja estudos ainda para comprovar, elas mostram uma agressividade maior com grávidas quando comparado com 2020. O Ministério da Saúde recomenda que as mulheres que puderem adiem a gravidez. É óbvio que a gente não pode falar isso para alguém que tem 42, 43 anos. Mas para uma mulher jovem que pode escolher um pouco o seu momento de gravidez, o mais indicado agora é você esperar um pouquinho até a situação ficar um pouco mais calma. O saque em dinheiro da primeira parcela do auxílio emergencial vai ser antecipado. O presidente da Caixa disse que o banco avalia adiantar também o pagamento das demais parcelas. A Caixa vai analisar como é que vai ser feito em termos de aglomeração e filas e, se for como nós esperamos, iremos também antecipar os outros três calendários. Mas, de novo, estamos focados agora em analisar como será este pagamento desse primeiro ciclo. Hoje, 19 de abril, é Dia do Índio e, em comemoração à data, a FUNAI reforça as ações para garantir a independência dos indígenas. Até agora, 220 mil deles já receberam o auxílio emergencial, além de cestas de alimentos e vacinação nas comunidades. O governo federal trabalha para preservar as tradições culturais dessas comunidades indígenas. A Nova FUNAI entende que é através do etno desenvolvimento e a oferição de renda que nós podemos levar dignidade às comunidades indígenas. Nós entendemos que essa atividade também tem que passar pela autonomia da vontade, observando sempre os usos, costumes e tradições das comunidades e as potencialidades de cada área. O indígena tem que ser o protagonista da própria história. A FUNAI entende que o indígena é que tem que dizer se aceita ou não determinada forma de se conduzir. Afinal de contas, ele tem o usufruto exclusivo da sua área. Então, quem tem que dizer o que faz ou deixa de fazer nesta área é o próprio indígena. E na última sexta-feira, um comboio com alimentos deixou o maior entreposto de alimentos do país, a CEA GESP de São Paulo, para levar ajuda a duas comunidades indígenas do estado. Foi mais uma ação de apoio nas aldeias em meio à pandemia. Verduras, legumes, frutas e até peixe. 29 toneladas de alimentos que vão chegar à mesa das comunidades indígenas da zona sul de São Paulo, e em um momento em que elas mais precisam. Tem algumas casas que eu tenho algumas coisas para comer, tem alguns povos que não tem, né? Aí, aqueles que tem, vai dividindo com o que tem. Até os pessoal de fora, assim, que anda na rua, chega aqui, pede para a gente poder arrumar, a gente vai arrumando. A principal fonte de renda nas aldeias vinha do turismo ecológico, mas com a pandemia e a suspensão da atividade, as dificuldades têm atingido todos os moradores. Vivem nas aldeias de Curucutu e Tenondé-Porã, cerca de 1.500 pessoas. A Eliane é artesã, mas não tem conseguido vender os produtos. A gente fica muito, só aqui dentro da aldeia, a gente não está recebendo as visitas aqui. Então, para a gente, está sendo muito difícil vender os nossos artesanatos. A doação faz parte de um projeto social da CEA GESP, de combate à fome e ao desperdício de alimentos. Nós temos diversos pedidos, já ajudamos hospitais. Então, enquanto a gente tiver a doação dos permissionários, de empresários, essa missão aí tão importante aí nesse momento de pandemia, ela continua. E olha, a FUNAI também entregou cestas básicas em Chapecó, Santa Catarina. Vamos ver. Ajuda que chega para proteger e alimentar. Durante a pandemia do novo coronavírus, a FUNAI já distribuiu cerca de 600 mil cestas básicas a indígenas de todo o país. Eu quero agradecer a pessoal da FUNAI também, que estão contribuindo a cesta básica em todas as aldeias. E eu creio que nós estamos felizes vendo a preocupação da nossa FUNAI sobre essa fase. Além das cestas básicas, a FUNAI investiu 46 milhões de reais em ações preventivas. E distribuiu 170 mil kits de higiene e limpeza para as aldeias. As nossas comunidades, elas foram bastante preservadas. Mas a gente fez o possível, como FUNAI, para a gente poder manter essas comunidades indígenas protegidas. E nós conseguimos fazer com que as famílias mais vulneráveis, elas tivessem na sua mesa o essencial para que elas se alimentassem. A FUNAI também criou uma central de atendimento específica para a Covid-19. Suspendeu autorizações para visitas em terras indígenas e está dando suporte a 300 barreiras sanitárias nas proximidades das aldeias. O grupo também é prioridade na vacinação. Há locais aí que já se vacinou mais de 80% da comunidade indígena. Enquanto não se vacina, nós procuramos manter a segurança alimentar, distribuindo alimento nas aldeias, para que eles permaneçam internamente. Problemas com o crédito consignado estão entre as principais reclamações de clientes. É o que mostra o ranking do Banco Central referente ao primeiro trimestre de 2021. Falta de informação sobre o crédito consignado é a reclamação número um do consumidor na lista dos serviços prestados pelas instituições financeiras. Foram mais de 6.700 queixas de janeiro a março. Depois vem as cobranças indevidas. O levantamento foi feito pelo Banco Central. Os clientes registram aqui as reclamações, os bancos respondem e o Banco Central analisa a pergunta, o problema e a resposta. O registro da queixa está amparado no Código de Defesa do Consumidor e é um valioso instrumento de consulta dos clientes na hora de escolher um serviço de uma instituição financeira. Por isso, é preciso saber o canal certo para fazer a reclamação. É importante que o consumidor busque ou a plataforma de reclamações do governo, que é o consumidor.gov.br, e também o site do Banco Central e dos PROCONs, e registrar a reclamação. Esses canais são importantes porque são os únicos que garantem o protocolo e controle de monitoramento dessa reclamação. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, completou 70 anos. Para comemorar a data, foi realizada uma cerimônia transmitida pelas redes sociais, com a participação de cientistas ligados à instituição, além do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Logo no começo da pandemia, quando havia poucas informações sobre a doença, a professora Esther Sabino, da Universidade de São Paulo, liderou pesquisas para sequenciar o genoma do vírus. O estudo, que hoje auxilia no desenvolvimento das vacinas, contou com o apoio do CNPq. Eu fico feliz de estar aqui, comemorando os 70 anos do CNPq, que é uma instituição tão importante para todos os pesquisadores do Brasil. Somente no ano passado, o CNPq destinou 70 milhões de reais para financiar mais de 100 projetos de pesquisa para enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o CNPq é o responsável pelo incentivo à pesquisa científica e à inovação, além da formação de pesquisadores em todas as áreas do conhecimento. Estamos aqui trabalhando para que o CNPq, hoje e cada vez mais, trabalhe para o desenvolvimento do futuro do país. Isso significa levar o conhecimento que nós estamos desenvolvendo a pesquisa até o cidadão brasileiro, beneficiando em soluções do dia a dia. É importante lembrar que todos os países que hoje são desenvolvidos, eles são desenvolvidos porque eles investiram, porque eles acreditaram na ciência e tecnologia de forma estável ao longo de muitos anos, e principalmente nos momentos de crise, onde eles mais investiram em ciência. E recursos para ciência e tecnologia não são gastos, são investimentos que dão retorno rápido, retorno garantido. Isso é importante sempre ter em mente que a ciência também traz o desenvolvimento econômico e social do país. A gente fica por aqui, nos vemos amanhã. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri